Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje pra mais uma videoaula. Hoje a gente vai fazer a nossa aula de jazz, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, tá? Eu não vou passar nenhuma sequência pra vocês. Eu vou passar duas músicas, tá? Um aquecimento mais lento e um aquecimento mais rápido. E eu vou pedir pra vocês reproduzirem esses dois aquecimentos e me enviarem, tá bom? No nosso grupo do WhatsApp. Lembrando sempre da importância de estar com a roupa adequada pra fazer a aula, tá bom? E o que acontece? Toda aula agora, vocês vão utilizar esse aquecimento pra fazer antes da aula, tá? Então, eu peço que toda vez que vocês forem iniciar a aula, vocês usem esse aquecimento pra poder se aquecer pra qualquer aula, tá bom? Lembrando sempre da importância da vestimenta, tá? Pra vocês não se machucarem e não ter nenhum problema, tá bom? Então vamos à aula? Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo. Doido de gritar Minha garganta arranha, tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha, tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho madrugada perturbar teu sono Como um cão sem dono, me ponho a ladrar Através, travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enluquece, passei lá rodar Através, travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enluquece, passei lá rodar Sei que não sou santa, vezes vou na cara dura Através, travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enluquece, passei lá rodar Pra te conquistar Mas não sou verada, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou verada, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Embora nessa cidade, não postava circunstância Sozinha de criança, me criei, me sem lar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dormindo Minha garganta estranha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dormindo Minha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dormindo Minha pra depois te abandonar You're the one that I've been waiting for Gotta quit this fight again Nobody's gonna kill me If I don't know when I'm told Gotta hard to believe Gotta have faith in me Freak out, freak out, freak out, freak out Take out, freak out Lynch'll get down, get down, get down Look at me Freak out, freak out… Look at me now Amém. 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 Amém.